Agora eu tenho um recado muito especial pra você. Neste Dia das Mães, a Divino Bebê preparou um presente pra você, mamãe. Aliás, com descontos imperdíveis para toda a linha de enxoval do Divino Bebê. Se você precisa fazer o enxoval do seu bebê, chegou a hora. Descontos de 15% em toda a linha do enxoval. Vale a pena acompanhar. A loja Divino Bebê espera por você. A campanha é válida somente para os dias 6 e 7 de maio. Não perca a oportunidade. Recentemente eu visitei, inclusive, a fábrica que eles preparam todo o enxoval. É tudo feito com muito carinho e com muita qualidade. Uma dica Divino Bebê pra você, mamãe.